Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Leão Vida no Mato E aí, belezinha com todos vocês? Espero que vocês estejam só no outro, porque eu também estou, top de linha Eu estou aqui na Zará Piraca, na nova casa que amanhã está passando umas férias Uma temporada E hoje a gente fala ajuda Vamos se desgatar e vou levar o cheiro Oh pai, por favor E hoje nós vamos montar o berço da criança De Miguel, Miguel? De Zé Miguel Pode chamar também Miguelzinho Miguel Zezinho Zé Miguel Nós vamos tentar montar esse negócio mais Agora eu quero pedir a vocês aquele dedão para cima Oh cheiro Se vocês não são inscritos também se inscreve lá com Ativa o sininho para pegar as notificações, compartilha, comenta Faz aquele bem bolado, que a gente fica cada dia lázinha, um por dentro do outro, assim, unido E vamos trabalhar Agora nós vamos trabalhar Eu vou, mais um quanto trabalho de montador Qualquer coisa, se você precisar de um montador oficial, chama o Dano Mato Já montou Já montou, já montou um bocado de mogo esses dias, não foi? Foi, e vou espalhar com o tempo de montador por aí, vai ter certo Vai que dá certo, é, né? Isso aqui vai ser mais fácil, porque isso aqui tem o... Instrução É Isso aqui, é, né? Jogar uma mulher pequena que vai dar um quilo e cem Oh, meu Deus do céu Vai dar mais um quilo e cem, não? Volta mais aí Ah, eu vou... Você vai dar uma cem primeiro Ai, não vai nem que pariu, né, pequena A díquilo está maior Banda um pedaço Olha a rodinha ali, velho Hein? Rodinha Olha a rodinha Tem rodinha, tem até rodinha, hein? Peraí, velho Eu peguei e eu vi Cadê? 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 Aqui eu vi o negócio aqui, ó Dizendo que o beijo é para até 25kg O moleque que quer vai ficar uns 15 anos dentro desse beijo Cadê? 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 Eu já tá indo, há muito tempo. Tá indo? É porque nós estamos errando todo o negócio. Aê? Estamos aqui na montagem. Isso. Começa a manhã em primeiro lugar. Vai fazer esse... Manual. Vamos lá. Vamos lá. 50 vezes. Dá um lado de pousser em uma mão ali. Aê. 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 Cê é que eu trouxe o nome. Aê. 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 Segura. Pronto. Aê. 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 Aê Aê. Essa de baixo está tão cozinha, agora essa de cima não vai acertar Essa de cima é complicada A gente está doendo a cabeça, vamos de volta para a casa A gente está caindo Eita caiu Seis meses, depois... Vamos lá. Vai. Fiquei louco. Meio da mesma tentativa. Vai. E assim, pode colocar. Sobe. 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 Porque sinceramente, não sobe não. Foi pior. Passou de medo. Foi mais fácil. Se deixou de andar. Está. Está. Não tem nada. Não tem buraco não. A gente vai ficar brigando aqui até amanhã. Eita, meu Deus. Conseguiu. Pisa infame que o velho chuteu na caneta. É a primeira coisa, né? É, mas a mulher é a primeira, tem que colocar a seta. Tem uma seta. Pronto. Pronto. A primeira grata ser colocada. Vamos para a segunda lixa. Vamos lá. Pronto. 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 Terminamos aqui de colocar, fazer uma sete tabuinha. Botar as brasas. o bebê é um moleque ele é um branco que ele aprende só pula o menino aí pra acertar o moradinho essa aqui é ele foi só umas lapadinhas que nós levou é tão profissional profissional profissa e aí posso me guardar? só e aí segura segura pronto o olho e pra cá e aí e aí e aí aqui só colocar ali o e colocar assim não é rodinha a rodinha a rodinha colocar é rodinha e aí 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 vamos estudar e aí 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 Sim, eu queria mostrar agora, depois que a mulher passou umas duas horas que ela ajeitando esse negócio aqui, esse berço. Olha como ficou, eu achei chique o negócio, chique da fera aí. Olha aqui. Olha aí, ó. Não sei muito, não sou agora nessa parte aqui eu somei. E pra que essa transeca o moleque não caia? Opa, o bebê não caia. É, é muito feita. Assim. Decorar. Acho que é bonitinho o negócio aqui dentro. Será que eu montei o berço? Eu já ia ficar sem mostrar, eu entrei aqui e disse sim, mostrar o negócio aqui depois das decorações. Tá bom, mostrei já tudo. Beleza. Tá aí meus amigos. Aí a obra é pronta. A Fia já meteu boneco dentro, trança, umas almofadas. Eu sei que ficou bonito o negócio aí. Se vocês gostaram do, como eu gostei, eu achei bonitinho. Aquele dedão, pá acima, rochedo. E se inscreve, compartilha, comenta. Tá aí mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.